Vai lá, dá uma olhada pra cá. Vai gravando? Tá. Vai gravando mesmo? Tá. Vou gravar aqui, Augusto Matineiro. Vou gravar aqui. Vou gravar aqui. Vou gravar aqui. Vou gravar aqui. Tá bom. Bora, bora. Bora, bora. Tá bom? Já. Bora, 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 bora. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.